Eu sou o Luna, então é isso gente, tá quase dando aqui meio dia, tá quase dando, deu! Meio dia, meio dia em ponto, vamos lá, vamos orar? Então vamos! Soberano e eterno Deus de toda glória, Senhor obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor que nos ensina a amar, a tua santidade que nos protege em ti Senhor, obrigado pela graça da cruz, pelo favor imerecido, obrigado pela porta que o Senhor abriu lá naquela cruz Senhor, e nos permitiu voltar para casa, e nos permitiu voltar ao colo do Abba, Senhor obrigado, estamos dispostos Senhor a viver na tua presença, eu estou disposto a gastar os meus dias Senhor na tua presença, eu entrei Senhor nesta obra para morrer por ela, para morrer pelo Senhor, nós estamos aqui por causa da tua vontade e do teu grande favor Senhor, Manifesta a tua graça, o teu amor sobre nós, vem com o teu fogo sobre nós, vem com a tua santidade sobre nós, Senhor grava nos nossos corações o teu propósito, em nome do Senhor Jesus, e como diz Efésios capítulo 6 versículo 19, que a nossa palavra seja dada no abrir da nossa boca, palavra com confiança, para com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, então eu oro Senhor, para que no abrir da nossa boca, a palavra com intrepidez, ela venha Senhor, com confiança, para fazer conhecido os mistérios do Evangelho, Senhor nos dá Senhor Deus, a capacidade de transmitir, não só de informar, mas de transmitir o teu coração, o coração, o coração do Senhor para esta geração, que teu nome seja glorificado, em nome de Jesus Cristo Pai, em nome de Jesus, então é isso, vamos começar então, irmãos, nós estamos falando há muitos dias, né, devocional, quero deixar bem claro que eu não sou profeta de caos, eu quero ser um profeta de prevenção na sua vida, na realidade eu sou um servo de Deus que estou tentando ficar parecido com Jesus, eu quero ser um profeta de prevenção, se Israel tivesse ouvido os profetas de prevenção, eles não teriam que ter que ouvir os profetas de correção, então os profetas de correção vem para corrigir o curso, eu quero ser um profeta nessa manhã de prevenção, de prevenir daquilo que está por vir, de o Senhor abrir os nossos corações para a gente andar numa prevenção, e nada mais justo, irmãos, do que a gente andar numa prevenção de arrependimento, andar num lugar de arrependimento com o Senhor, agora deixa eu te falar, arrependimento não é quando você só confessa os seus pecados, arrependimento não é só pedir perdão, porque você pode pedir perdão e não se arrepender, arrepender não é só confessar os pecados, ah, eu já confessei, por isso eu me arrependi, não, você pode confessar sem ter se arrependido, arrepender não é só confessar, não é só pedir perdão, arrepender não é só deixar o pecado, arrepender é quando o pecado deixa você, quem tem que mudar de lugar é o pecado, o pecado que tem que sair, não é a gente que tem que sair do pecado, é o pecado que tem que sair da gente, a nossa natureza tem que ser curada, porque você pode sair desse pecado e dias depois entrar em outro, se o pecado não sair de você, então nós queremos declarar em nome do Senhor Jesus, sobre a nação brasileira, sobre todo lugar que está me ouvindo e que fala português, os países que falam português, que entendem o que eu estou dizendo e se não entendem, alguém que está aí, traduzem para eles, amém? Eu oro para que a gente seja voluntariamente responsável nesses dias e livremente comprometido, amém? Não é, não tenha dúvida, o jejum que nós estamos vivendo, a unção que nós estamos recebendo do Senhor nesses dias, o livro que eu vou ler hoje é Atos capítulo 16, daqui a pouco a gente vai, já deixa a Bíblia aberta em Atos 16, daqui a pouco a gente vai estudar um pouquinho sobre Atos 16, amém? Então, é notório que Leviatã tem perdido a força, tem sido destronado nesses dias, a soberba, o orgulho, a prepotência, a arrogância estão sendo destronadas nesses dias, querido, estão sendo, é notório, você percebe que o espírito da soberba está caindo por terra, amém? Está caindo por terra em nome do Senhor Jesus Cristo, Nós estamos entrando em dias de uma fé dinâmica, de uma fé prática, não só de uma fé teórica, amém? Não só de uma fé teórica, amém? Nós estamos entrando em dias de uma adoração autêntica, atenta, precisa e prática. Eu vou tirar aqui os comentários do Instagram, me perdoe, mas depois a gente volta com os comentários, ok? No Face eu vou deixar, mas no Instagram eu preciso tirar os comentários para não travar, é muita gente, amém? É complicado, e depois a gente volta com os comentários, o momento agora é você ouvir, por favor me ouça, por favor me ouça, se você não quiser me ouvir, então não ente para criticar, mude de canal, vai assistir outra pessoa, amém? Eu estou com uma palavra para esses dias, uma palavra que eu entendo ser de Deus para nós nesses dias, tem sido muito relevante para a minha vida essa palavra, então eu quero falar de novo sobre adoração. Nós estamos vivendo um tempo que a adoração nossa está sendo ajustada, é como se Deus estivesse ajustando a mira da arma, é como se o Senhor estivesse ajustando a mira, estivesse apontando para o alvo, ajustando o alvo. Nós estamos entrando em dias de uma adoração autêntica, de uma adoração atenta, de uma adoração precisa e de uma adoração prática. Por que eu digo isso? Porque a adoração atenta é uma adoração que não se distrai com nada, é uma adoração que não está distraída nem com o vírus, nem com a necessidade, nem com o desemprego, embora tudo isso são produtos da nossa intercessão, embora tudo isso são matérias-primas para a nossa intercessão, mas não estamos distraídos com nada, porque estamos firmes em uma adoração atenta, uma adoração atenta ela não se distrai. Outra coisa, uma adoração autêntica, por que ela tem que ser atenta e autêntica? Autêntica ela tem um alvo, autêntica é quando ela só tem um alvo, ou melhor, ela tem uma origem. Uma adoração autêntica ela tem uma origem. Quando você vai comprar uma coisa, principalmente relógio, você olha para ver se é autêntico, para ver se é genuíno, para ver se a marca é genuína, pode ser uma cópia, pode ser um fake, pode ser uma imitação barata, mas quando você tem uma adoração autêntica, ela tem uma origem correta. A adoração autêntica é aquela que o Espírito Santo conduz você. Autêntica e atenta. Atenta não se distrai, autêntica tem uma fonte. E ela é precisa. Por que ela tem que ser uma adoração precisa, pastor Micael? Porque ela tem um alvo só. Eu não posso estar adorando tudo que aparece. Eu tenho que adorar aquele que é vivo, que é eterno, o Senhor dos Exércitos. Sim. Uma adoração precisa, ela só tem um alvo. O violão, a música é para um alvo. A canção é para ele. As ministrações são para tocar o coração dele. A minha vida é dele. Tudo que é em mim, bendiga seu santo nome. É precisa, precisa. É uma adoração precisa. A minha pergunta é, Deus precisa de adoração? Claro que não. Deus não precisa ser adorado para ser Deus. Se você adorar, ele é Deus. Se você não adorar, ele continua sendo Deus. Amém? Porque nele não há sombra de variações. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Amém? Então veja bem, deixa eu te falar algo. Se você adorar a Deus, ele é Deus. Se você não adorar, ele continua sendo Deus. Ele vai continuar sendo Deus porque ele é Deus. Então para que Deus me pede adoração? Porque eu fui criado para adorar. Se eu não adorar a Deus, eu vou estar adorando qualquer outra coisa. Porque o meu DNA é de adorador. Eu fui criado para adorar. Quando Deus me criou, me criou para um propósito. Para adorar. Amém? Para adorar. Louvado seja Deus. Então se eu não adorar a Deus, eu vou estar adorando dinheiro, adorando coisas, adorando pessoas. Adorando até a minha vida. Agora, Deus precisa de adoração? Não. Deus não precisa de adoração. Então para que ele pede? Adorai o Senhor. Adorai o Senhor. Adorai o Senhor. Para que? Porque você fica parecido com tudo que você adora. Você se converte àquilo que você adora. Se você adora coisas, você vira idólatra. Se você adora imagens, você vira idólatra. Se você adora coisas, você pode virar um ambicioso. Amém? Você pode virar um ganancioso. Se você adora dinheiro, você vira avarento. Amém? Mas se você adora a Deus, certamente a imagem e a semelhança de Deus é transferível para você. Louvado seja Deus. Ser de santo porque eu sou santo, ele diz. Como é que eu posso ser santo como ele? Adorando ele. Porque a adoração revela ele para mim. Amém, querido? Então a minha adoração precisa ser atenta, autêntica e precisa. Mas falta uma ainda. Ela precisa ser prática. Não adianta eu só ir na igreja adorar com o olho fechado. Eu tenho que adorar de olho aberto e ver as coisas que estão erradas ao meu redor. E a minha adoração começa então a colocar tudo no lugar. Amém? A minha adoração começa a colocar tudo no lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh meu Deus. Glória a Deus. Não se pode esconder uma lâmpada debaixo de uma vasilha. Você se coloca no alto para que ilumine todos os que estão na casa. Então deixa eu entrar no texto aqui. Minha pergunta é, o diabo sabe o que você pensa? Não. Ele só sabe o que você fala. O diabo só sabe o que você fala. Por isso, pensar e não falar não destrona o mal. Você pode pensar na coisa boa, mas se você não falar, não liberar, enquanto você não libera, você domina a palavra. Depois que você libera, a palavra domina você, querido. Então, o diabo não sabe o que você pensa. Ele só sabe o que você fala. Amém? A primeira coisa, a primeira coisa que o reino de Deus ataca é a nossa mente escrava de pensar. É a nossa maneira escrava de pensar. Miles Moro fala isso. A primeira coisa que Satanás ataca, ou melhor, que o reino de Deus ataca, é a nossa maneira caída de pensar, a nossa maneira escrava de pensar. Por isso, a mensagem do evangelho é o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A palavra arrependei-vos, o que significa? Significa metanoia. A palavra arrependei-vos significa metanoia, que quer dizer mudança de mente, mudança de pensamento. Então, eu preciso mudar a minha maneira escrava de pensar. Eu preciso pensar com a mente de Cristo. Quando eu olho para uma pessoa, eu preciso pensar com a mente de Cristo. Quando eu olho para uma situação, eu preciso pensar com a mente de Cristo. Por isso que ele quer nos dar a mente dele. A mente de Cristo não tem uma maneira caída de pensar. Não tem uma maneira escrava de pensar. Amém? E é a primeira coisa que o reino de Deus combate. A nossa maneira escrava de pensar. Por isso, o evangelho é arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Evangelho é isso. Arrependei-vos. É metanoia. É mudança de mente. É mudança de atitude. Por que eu tenho que mudar a minha maneira de pensar? Porque são os meus pensamentos que dão início às minhas ações. Colossenses capítulo 3. Obrigado, Espírito Santo. Colossenses capítulo 3, versículo 1. O Paulo diz assim, Buscai as coisas que são do alto. Depois do verso 2, eu acho que ele conserta, ele diz assim, Pensai nas coisas que são de cima. Por quê? Porque eu só consigo buscar aquilo que eu penso. Então, a primeira coisa que eu tenho que mudar na minha vida é a minha maneira caída de pensar, a minha maneira escrava de pensar. Amém? A doença está lá no outro lado do mundo, você já está dizendo, Ai, meu Deus. Eu já estou doente, já estou me sentindo. O tempo muda, você diz, A minha garganta. Quando você vê uma comida na mesa, você diz, Eu não posso comer, porque a minha sinusite, ou a minha diabetes, ou a minha, você já tomou posse. É seu. Aquilo é seu. Amém? A sua maneira caída de pensar sempre parte do mal para o bem. Nunca do bem para o mal. E o reino de Deus quer combater isso. Então, o que é que nós precisamos nesses dias? Com a verdadeira palavra de Deus, confrontar todo o espírito da falsa profecia. É sobre isso que eu quero falar nessa manhã, nesse início de tarde. destronar o espírito da falsa profecia. Então, abra comigo, pegue a sua Bíblia aí, abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. O diabo não sabe o que eu penso, ele só sabe o que eu falo. Por isso, não adianta eu pensar no bem e não falar. Eu preciso falar. Preciso abrir a minha boca. O diabo se aproveita de todas as palavras malditas que você libera. Mas as palavras benditas de bênção que você libera, quando a Bíblia diz abençoar e não amaldiçoar, e ela está dizendo que você pode mudar o ambiente que você se encontra quando você começa a liberar palavras de vida. Amém? Pessoal que está aqui comigo no Instagram, comigo aqui no Facebook, você que vai assistir essas mensagens no canal Luiz Hermínio depois, deixa eu te falar uma coisa. Mude a sua maneira de pensar, essa maneira escrava de pensar, essa maneira caída de pensar, onde parte do mal para o bem, nunca do bem para o mal. sempre é, sempre é, não vai dar, sempre não consigo, sempre eu não posso, sempre não dá, sempre vai ser terrível, sempre vai acabar tudo. Ei! Dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Está tudo debaixo dos critérios dos céus. Está tudo debaixo do comando de Deus. O diabo não é o seu regente, ele é um agente. O regente da orquestra é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o Senhor de todas as coisas. louvado é o nome de Jesus Cristo. Atos capítulo 16, versículo 16, eu vou ler um texto longo, preste atenção comigo, por favor. Eu não vou ler logo não, eu vou lendo e a gente vai explicando. Diz Atos 16, 16 assim, indo nós ao local de oração, saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Ela tinha o quê? um espírito de adivinhação. Ela adivinhava as coisas. É um espírito de adivinhação. A qual adivinhando, dava grande lucros aos seus senhores. Ou seja, ela tinha senhor sobre a vida dela. Não era pai, era senhores. Amém? Esta, seguindo a Paulo e a nós, quem escreve, a nós, Lucas estava aqui também, certo? Porque Lucas, ele que escreveu Atos, Paulo e Silas, a gente sabe que está, e Lucas deveria estar também, porque ele disse, seguindo ela a nós. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos de Deus Altíssimo. e isto fez por muitos dias. Muitos dias ela ia atrás de Paulo. Meu Deus, que homem de Deus, que homem abençoado, meu pai. Olha ali, que homem ungido, que servo de Deus, que coisa tremenda. E isto ela fez por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito, em nome de Jesus Cristo, ordeno-te, que saia dela. e na mesma hora saiu. Vamos trabalhar este texto aqui primeiro. Capítulo 16, de Atos, versículo 16 ao 18. Paulo e Silas estavam indo a ordem, no caminho de oração. Todo dia eles iam no lugar adorar a Deus. Todo dia. Todo dia eles estavam lá, no caminho, iam buscar a Deus, tem um horário, os períodos, eles iam pela manhã, iam à tarde, talvez iam à noite. A Bíblia diz que a igreja primitiva tinha esse padrão, de estavam unanimemente no templo e partiam o pão em casa. Unanimemente no templo e partiam do pão em casa. Eles se reuniam no templo, se reuniam em casa, se reuniam nas ruas, aonde tinha dois ou três reunidos em nome de Jesus, Jesus vinha e detonava tudo ali. O negócio era forte, meu amigo. Paulo e Silas indo todo dia no caminho de oração. Todo santo dia. O que é que aconteceu? Vinha todo dia uma moça atrás, uma jovem, dizendo, meu Deus, que homem abençoado, meu Deus, que homem ungido, meu Pai, que poder, que unção. Estou todo arrepiado. Olha aqui. O que é que Paulo fez? Paulo um dia, aquilo foi perturbando ele, perturbando. Você já viu que os homens de Deus são meio diferenciados? Eles reprendem quem elogia e eles abençoam quem critica. Eles abençoam quem critica, não é porque a Bíblia diz bem-aventurados sois vós quando mentindo vos perseguirem e disserem todo mal contra vós porque assim fizeram os profetas que forem antes de vós. Então os servos de Deus eles reprendiam quem elogiava e eles abençoavam quem criticava. mas nesse caso aqui em específico essa mulher estava falando alguma mentira? Ela estava falando alguma mentira, Vica? Ela estava dizendo esses homens eram homens de Deus? Eles eram homens de Deus. Ela não estava falando nenhuma mentira. O que ela estava falando era uma verdade mas com espírito de engano. Ou seja, a intenção do espírito ali era outra. Por isso, nem sempre quem te elogia é Deus e nem sempre quem te critica é o diabo. Amém? Presta atenção nisso. Aprenda a viver debaixo dessa lição. Nem sempre quem te critica é o diabo e nem sempre quem te elogia é Deus. Aquela mulher estava fazendo a coisa certa. Ela estava fazendo a coisa certa. Mas com espírito de engano. Você está percebendo que não vale só dizer para Deus não importa você só dizer o que é certo você tem que dizer o que é certo com o espírito correto com o espírito correto com o espírito de Deus. Não adianta você só fazer a coisa certa você tem que fazer a coisa certa com a intenção correta. A coisa certa tem que estar debaixo de uma intenção correta meu amigo. Então o que o Senhor está fazendo nesses dias é alinhando as nossas intenções alinhando os nossos corações eu tenho plena convicção disso eu não sou profeta do caos não vim aqui para pregar caos e agora não eu vim aqui para dizer para você como um profeta um homem de prevenção que sou sempre trabalhando para prevenir as coisas sempre trabalhando para que as coisas lá na frente não caia a boca rota mas eu quero dizer para você o Senhor está nos preparando irmãos o Senhor está nos preparando nesses dias amém o Senhor está nos prevenindo essa moça aí atrás de Paulo e Silas falando a coisa certa mas com o espírito equivocado falando a coisa certa com o espírito errado nem todo mundo que está falando o que é certo está certo às vezes a pessoa está falando o que é certo mas o espírito é de engano as intenções elas são enganosas as intenções são individualistas porque ela dava lucro aos seus senhores amém ela tinha o espírito de adivinhação a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores irmãos Deus vai destronar todos os profetas de adivinhação nesses dias esses dias o Senhor está detonando os profetas de adivinhação porque não adianta falar a coisa certa com o espírito errado com o espírito equivocado o Senhor está alinhando a profecia com a sua verdade seja o falar da vossa boca reto seja o vosso sim sim o vosso não não o sim da boca tem que ser o sim do coração o não da boca tem que ser o não do coração você não pode falar não com a boca e dizer sim aqui dentro isso é manipulação e controle você não pode dizer sim aqui dentro e aqui dentro você está dizendo não seja o vosso sim sim o vosso não não então não adianta nós falarmos aqui vir aqui na internet falar a coisa certa com o espírito equivocado não adianta eu fazer coisas certinhas mas a minha intenção está errada Deus está medindo as nossas intenções nesses dias e só quem conhece a intenção do coração é Deus eu não conheço as suas intenções e você não conhece as minhas por isso você não pode me julgar pelas intenções Paulo foi um dia foi dois foi três ele viu que aquele espírito estava ali manipulando bajulando e tal 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 e bajulando e dizendo olha que homem abençoado meu Deus que homem cheio do espírito olha lá Paulo olhou para trás cala a boca satanás em nome de Jesus cala-te na hora o espírito saiu daquela mulher e quando sai o espírito de engano o que é que sai também sai o lucro sai o lucro amém quando o espírito de engano é retirado o lucro também sai acaba o lucro e os senhores do lucro vão ter que vão ter que pagar um preço alto quantas vezes o senhor já me corrigiu nisso quantas vezes o senhor já disse para mim Luiz você está falando a coisa certa mas você está equivocado no seu espírito sua intenção está errada quantas vezes por isso nós temos que medir as nossas intenções por isso é o espírito de Deus que penetra as profundezas de Deus é o espírito santo que penetra no seu coração e mostra você para você mesmo para medir as nossas intenções como ministro como servos de Deus como família como pai como marido louvado seja Deus quantos profetas já profetizaram para pessoas que tem dinheiro para ganhar uma oferta estou errado não quantos profetas já profetizaram para pessoas que tem muito dinheiro assim te diz o senhor Deus vai te dar isso vai fazer aquilo e não era a palavra de Deus para aquele momento mas por que? porque tinha uma intenção errada e quer saber irmão às vezes não é nem maldade do coração às vezes é pensar com a mentalidade de escravo um dia Deus me falou assim Luiz você quer ser um provido ou quer ser um provedor? eu digo Deus eu quero ser um provedor ele disse então nunca olhe para as pessoas esperando delas receber alguma coisa sempre olhe para as pessoas na perspectiva do que você pode dar a elas porque Luiz eu dou pão para o que come mas eu dou semente para o que semeia se você quiser ser um semeador Luiz semear no coração das pessoas amor alegria paz longa animidade benignidade bondade mansidão e domínio próprio eu vou derramar sobre o seu coração esses frutos do espírito agora se você tem pensamento faccioso se você tem pensamento de rebeldia de rebelião se você tem pensamento de manipulação de controle de imposições eu não posso dar a minha sabedoria para você porque você vai usar a minha sabedoria para subjulgar as pessoas então querido naquele dia Paulo e Silas pararam o espírito de engano e eu quero ser categórico aqui agora no que eu estou falando você pode me julgar fique à vontade mas o senhor está confrontando o espírito da falsa profecia que farão muitos lucros caírem por terra nesses dias muitos lucros caírem por terra irmãos veja bem quando o espírito da falsa profecia ele foi confrontado ele caiu por terra quando ele caiu por terra na hora na mesma hora saiu agora veja o versículo 19 vendo os senhores da jovem aquela jovem tinha um dono amém aquele espírito de engano tinha um dono que controlava a mentalidade daquela jovem que controlava a vida daquela jovem ela dava lucro com as adivinhações ela adivinhava e dava lucro você não pode os dons de Deus não são usados para dar lucro os dons de Deus são usados para edificação amém os dons de Deus são usados para fundamentalizar para fundamentar a obra de Deus os dons de Deus são dados para servir não para gerar lucro nós não podemos usar os dons de Deus para lucrar quem ganha é ele dele por ele para ele são todas as coisas o lucro é dele a glória é dele o poder é dele a unção é dele claro que nós somos beneficiados mas também as pessoas nos abençoam eu tenho um carro que eu ganhei eu moro numa casa que eu ganhei eu uso relógio que eu ganhei ok as pessoas sentem pastor eu quero te abençoar glória a Deus mas eu não posso usar o dom para manipular pessoas para enganar pessoas eu posso estar debaixo de um espírito de engano amém eu posso estar ali controlando a emoção dessas pessoas porque as pessoas acreditam na gente irmãos que temos dons você chega aí no templo e diz levanta a mão todo mundo levanta você diz para a direita todo mundo vai você diz fecha a boca todo mundo fecha você diz bate palma todo mundo bate porque as pessoas estão acreditando no que a gente diz por isso o que a gente fala o que a gente ensina o que a gente prega tem que estar debaixo da condução do espírito tem que estar debaixo tem que ser remido pela vontade do espírito de Deus eu não posso usar os dons de Deus para mim amém eu não posso enterrá-los mas eu também não posso eu acredito que pior do que enterrá-los é usar para o seu bel prazer é usar os dons sem o caráter divino é usar os dons sem a presença divina é usar os dons para manipular a vida das pessoas é usar os dons para manipular se eu tenho o dom de profecia eu manipulo Deus está falando isso aí você chega no meio de uma pessoa e diz Deus está falando o que a pessoa vai dizer fazer o que se Deus está falando eu não posso falar nada tem gente que vem se aconselhar comigo e aí ela senta no meu gabinete e diz assim pastor Deus falou comigo assim 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 o que o senhor acha eu digo eu não acho nada você já falou o que Deus falou o que eu vou dizer eu não sou louco de ir contra Deus mas a maioria das vezes sabe o que foi não foi Deus que falou a maioria das vezes foi a ambição pessoal foi a alma foi a alma caída a alma que precisa ser regenerada amém é o espírito caído amém é é é o dom falando a coisa certa mas com a intenção errada isso está errado nós precisamos ser remidos nisso irmãos precisamos e o senhor está fazendo isso nesses dias vamos nos arrepender como igreja vamos jejuar vamos orar vamos ter outro jejum agora dia 21 se Deus quiser vamos jejuar feriadão vamos jejuar dia 1º de maio de novo jejum nacional vamos estar aí arrebentando em nome de Jesus mas acima de tudo antes de jejum antes de oração 24 horas 200 horas 300 horas nós temos que nos arrepender dos nossos pecados e das nossas intenções caídas senão não faz sentido estamos firmando a casa sobre areia ela vai cair quando vier enchente ela vai cair amém em nome de Jesus vendo os senhores da jovem versículo 19 de atos 16 vendo os senhores da jovem que a esperança no seu lucro estava perdida prenderam a paulicidas e os levaram à praça à presença dos magistrados apresentando aos magistrados disseram estes homens sendo judeus perturbam a nossa cidade não eles não estão perturbando eles estão só alinhando quando Acabe viu Elias ele disse és tu perturbador de Israel Elias eu não eu só estou alinhando quem está perturbado é você quem casou com quem não devia foi você quem está atraindo idolatria para a nação é você Acabe eu não sou perturbador não eu sou alinhador é que todo alinhador perturba irmão você está com osso torto vai fazer uma fisioterapia vai no osteopata vai no fisioterapeuta para você ver ele tem que botar o osso no lugar dói meu amigo dói porque mexe com toda a sua estrutura amém o meu trabalho aqui é meio osteopata é meio fisioterapeuta é alinhar não é dar osso porque eu não posso dar osso eu não tenho esse poder de te dar osso mas eu posso fazer o que Ezequiel fez no Vale de Ossos Secos eu posso profetizar e dizer ossos voltem para o lugar alinhou os ossos alinhou os ossos veio os nervos alinhou os nervos veio a carne alinhou a carne veio a pele alinhou a pele veio o espírito como Deus vai derramar o seu espírito numa geração desalinhada com o espírito santo numa geração que profetiza debaixo de engano debaixo de ambições de ganância como? não vem nós precisamos alinhar o nosso coração precisamos pedir perdão pedir perdão aleluia de se aproximar de pessoas por segundas intenções de usar o que as pessoas carregam para o nosso bel prazer amém uma vez uma pessoa veio conversar comigo disse pastor precisava conversar com o senhor hoje eu disse querido hoje eu estou em compromisso hoje eu não consigo amém eu tenho que passar talvez para amanhã para semana que vem essa semana está muito difícil ele disse pastor mas tem que ser hoje eu quero conversar com o senhor eu disse querido eu não posso agora ó pastor eu estou até com um dízimo para dar eu quis me comprar com um dízimo eu disse ó seu infeliz você está tentando me comprar com o seu dízimo você acha que eu vou atender você vou parar tudo para atender você porque você trouxe o dízimo você está tentando me comprar eu não estou à venda eu não sei eu não sei eu não sei de onde você veio não sei quem você comprava antes só que eu não estou à venda ele disse não pastor eu me expressei errado ele disse não essa é a sua mentalidade caída a sua mentalidade caída acha que se você me der dízimo eu vou te atender não querido eu atendo morador de rua que não tem nada para me dar eu sento com ele na calçada e converso porque é um ser humano como quem como qualquer outro amém então a gente precisa perder essa mentalidade os pastores precisam parar de olhar para os outros e ver cifras e as pessoas precisam parar de olhar para os pastores e achar que eles estão à venda ainda que alguns estão mas não fazem parte da igreja gloriosa não fazem parte da igreja gloriosa e não sou eu que vou julgar quem julga isso é o senhor eu sou só um servo aqui tentando não me corromper diante de uma geração corrompida diante de um mundo que por se multiplicar a iniquidade esfria-se no seu amor não eu sou só alguém tentando ser parecido com Jesus eu não sou ninguém eu só estou aqui tentando ajudar você e eu para a gente fazer a coisa certa andar no propósito de Deus por favor vamos andar no propósito de Deus amém nós estamos aqui em 11 mil pessoas no Facebook e no Instagram vamos estar juntos vamos estar juntos orando pedindo perdão você pensa que eu estou falando coisa para você que eu não tive que pedir perdão eu já tive que pedir perdão amém eu já saí da minha casa já fui pregar a igreja para ganhar uma oferta para pagar o aluguel da minha casa porque eu não tinha dinheiro e depois eu vim para casa chorando dizendo Deus puxa eu fui pregar para ganhar essa oferta o senhor disse você não precisa disso não faça mais isso não saia porque você precisa do dinheiro amém saia porque você tem uma palavra e isso foi há anos atrás e Deus consertou meu coração nisso eu estou tentando te ajudar meu amigo amém estou tentando ajudar você louvado seja Deus ah pastor mas é eu tenho mas a igreja não me abençoa então vai fazer outra coisa vai arrumar um emprego vai trabalhar amém você foi chamado para esse ambiente para passar luta para passar prova para morrer se for preciso para passar necessidade se for preciso você tem que ter convicção do seu chamado você não tem que botar um preço nele você não pode botar um preço nele ele não tem preço o que tem preço não tem valor se tem preço é porque não tem valor se você profetiza e adivinha com o espírito equivocado não faz sentido você estar na obra de Deus você tem que sair e arrumar um emprego vai arrumar um emprego vai trabalhar e vai pregar o evangelho de graça amém agora se as pessoas estão te abençoando mas você ficar ali sacudindo com qualquer irmão tem pessoas que ligam no telefone oh filho meu é isso que eu te digo Deus mandou você me dá tanto eu já ouvi isso eu já ouvi já fizeram isso no meu telefone ligando pra mim e disseram oh pastor Deus me falou assim assim que você tem que me abençoar eu digo Deus está equivocado porque Deus não falou nada pra mim não então nós precisamos alinhar o nosso coração naquilo que é propósito divino irmãos naquilo que é propósito divino aí o que aconteceu com Paulo e Silas apresentando aos magistrados versículo 20 de atos 16 apresentando aos magistrados disseram estes homens sendo judeus perturbaram a nossa cidade e nos pregam costumes que não nos é lícito receber nem praticar visto que somos romanos olha aqui quer dizer que todo mundo que rebate o costume da igreja todo mundo que rebate essa mentalidade caída está endemoniado não está querido veja bem eu não estou aqui tentando bater na igreja eu sou pastor de uma igreja há 19 anos na mesma igreja na mesma cidade no mesmo bairro no mesmo prédio há 19 anos eu estou ali todo dia toda semana viajando o mundo e voltando pra casa viajando o mundo e voltando pra casa o meu vice-presidente do Mevão é o mesmo a minha equipe de governo é a mesma é a mesma agregamos alguns mas é o mesmo do começo tudo está igual agora pastor já passando luta estamos passando luta terrível aqui com dinheiro agora o negócio está fechado está tudo parado como é que faz? não sei eu não sei e o dinheiro como é que vai fazer? não sei eu não sei não vou fazer nada pra ganhar dinheiro não vou porque eu não fui chamado pra ganhar dinheiro Deus vai dar Deus vai levantar alguém pra dizimar Deus vai levantar alguém pra ofertar daqui a pouco vai entrar alguém lá no templo vai dizer pastor Deus mandou te dar essa oferta é assim que eu vivo eu não tenho salário fixo de lugar nenhum amém? é assim que eu vivo é assim que eu treino os nossos filhos nossos pastores são treinados assim desde que abriu o Mevan amém? olha essa oferta aqui vai te ajudar com isso com isso ela não é tudo cava o teu poço e cada um está cavando o seu poço e Deus está dando vitória aleluia sem ganância amém? sem ganância em nome de Jesus agora nós precisamos sim confrontar o espírito da falsa profecia da profecia do engano e aí versículo 22 diz assim a multidão levantou-se e unida contra eles e os magistrados rasgando-lhe as vestes mandaram açoitados com varas olha aqui o cara repreendeu o espírito de engano e foi açoitado em praça pública havendo-lhe dado muito açoite lançaram na prisão meu Deus e mandaram o carcereiro os guardar com segurança sabe o que eles disseram Micael? eles disseram assim para o carcereiro esses caras são criminosos perigosos eles não são perigosos eles só estavam pregando a verdade e confrontando o espírito de engano eles só estavam confrontando o espírito de engano eles não queriam o mal de ninguém agora aquilo que não estava de acordo com as escrituras eles estavam confrontando pronto eles confrontaram o espírito de engano o meu trabalho é confrontar o espírito de engano não as pessoas meu trabalho é confrontar o espírito meu trabalho é aqui nas regiões celestiais eu não vim aqui para a internet para bater em ninguém para bater em pregador eu também sou pregador para bater em igreja não meu trabalho é aqui nas regiões celestiais batendo no espírito de engano para que ele caia por terra e aí versículo 24 de atos 16 ele tendo recebido tal ordem lançou-os no cárcere interior ele segurou os pés do troco rapaz os caras estavam desarmados eles não tinham armas eles foram presos na cadeia interior onde ficavam os maiores bandidos e ainda prendeu o pé quer saber quer saber satanás sabe com quem está lidando satanás sabe que com homens que andam na veracidade das escrituras que andam na veracidade do espírito correto ele sabe que esses homens são kamikazes eles estão dispostos a morrer por esse propósito amém homens estão dispostos a morrer por esse propósito eu quero declarar isso em nome do senhor Jesus que nesses dias de pandemia Deus vai levantar homens e mulheres que não entraram nesse negócio por lucro entraram na igreja por propósito não estão na igreja por lucro não estão se servindo dos dons mas estão servindo a mesa dos menos favorecidos com os dons usando os dons para curar usando os dons para multiplicar alimento usando os dons para servir amém não podemos usar dos dons de Deus para o nosso bel prazer em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus eles trataram aquele Paulo e Silas como dois escravos dois homens terríveis prende o pé deles prende o pé amarra o pé deles aí que esses caras são perigosos mas não adianta ele amarrou o pé mas deixou a boca solta homem de Deus você pode amarrar você pode prender mas se você se deixar a boca de um homem de Deus solto Paulo e Silas preso eu fico imaginando não, entra comigo na história eu fico imaginando Paulo e Silas na cadeia preso no escuro porque apagaram tudo a luz era no caça interior não tinha luz Paulo e Silas eu fico imaginando vou fazer que é nós dois aqui Paulo e Silas eu sou o Paulo você é o Silas pode ser? pode ser aí Paulo olhou para Silas assim Silas, você está aí? daí Silas está doendo muito aí as costas rapaz 39 chibatadas que negócio não foi fraco não foi chicoteada mesmo e aí Silas olha para Paulo deixa eu conjecturar estou conjecturando aqui fazendo uma historinha legal imaginando e aí Silas diz assim Paulo, o que a gente vai fazer agora? aí Paulo pensa assim ô Silas onde é que a gente estava indo? a gente estava indo no lugar adorar o Senhor por que a gente não faz isso aqui? ou seja mudou o ambiente mas não mudou o propósito perto da meia noite os dois começaram a cantar começaram a louvar o Senhor no escuro com os pés amarrados com as costas sangrando homem de Deus é assim muda o ambiente mas ele não muda o seu posicionamento ele pode enriquecer na obra de Deus mas os seus princípios são os mesmos ele pode ficar famoso no mundo inteiro mas os seus princípios são os mesmos eu quero declarar para você homem e mulher de Deus genuíno firmado na rocha esse é os seus dias os dias que Deus vai mudar o ambiente o ambiente mudou o templo está fechado a cidade está parada mas não mude o propósito levante as mãos aonde você está e comece a adorar o Senhor numa adoração atenta autêntica precisa e prática comece a adorar o Senhor numa adoração atenta autêntica precisa e prática e você vai ver todas as cadeias se abrindo todas as portas se rompendo foi isso que aconteceu perto da meia-noite em densas trevas Paulo e Silas estavam indo no lugar de adoração agora eles estavam presos eles estavam presos mas mudou o ambiente mas não mudou o propósito perto da meia-noite os dois começaram a louvar e a cantar e a ministrar no coração de Deus ao ponto das paredes começarem a tremer ao ponto das cadeias começarem a romper meu Deus as portas foram abertas Micael glória a Jesus aleluia glória a Jesus glória a Jesus o problema é que mudou o ambiente você entrou num desespero mudou o ambiente você está aí catando níquel catando ideias fazendo o que é que eu faço agora não faz nada apenas faça o que você sempre fez na sua vida levante as suas mãos e exalte glorifique adore e entre num ambiente de vida com ele glória ao nome de Jesus glória a Jesus glória ao rei dos reis aleluia aleluia não me tenha por louco não me tenha por fanático não me tenha por desequilibrado eu só estou tentando ser um profeta de prevenção se mudou o ambiente não mude o propósito você ainda é um homem de Deus é um apóstolo de Jesus é um pastor de Jesus é o ministro do Senhor isso entra no seu quarto fecha tua porta dá licença fica tranquilo eu já vou sentar de novo deixa eu ficar um pouquinho de pé aqui glória a Deus glória a Jesus aleluia aleluia aquele que é digno de vida digno de poder digno de glória perto da meia noite perto da meia noite meia noite cientificamente é o lugar que a noite está mais escura entre meia noite e as três da manhã perto da meia noite em densas trevas Paulo e Silas começaram a cantar olha aqui olha aqui perto da meia noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e o que é que acontecia? os outros presos escutavam que testemunho você está dando no meio das trevas que testemunho você está dando no meio das trevas tem alguém ouvindo o teu louvor ou só está ouvindo a tua crítica ouvindo as tuas emoções caídas ouvindo a tua mentalidade carnal tem alguém te ouvindo tem alguém preparado aí te ouvindo tem alguém buscando a Deus te ouvindo em nome de Jesus Cristo volta aqui volta aqui não sai não volta aqui eu pensei às vezes dar uns picos assim eu sei que ela trava né em nome do Senhor Jesus Cristo aleluia isso volte pra cá volte pra cá perto da meia noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros os pesos escutavam a minha palavra pra você é que testemunho você está dando para as pessoas que estão em prisões que testemunho que você está dando para as pessoas que ainda estão presas você pode estar preso mas o evangelho está livre você pode estar em casa sem trabalho sem recurso mas o evangelho está livre ministro o evangelho nas regiões celestiais e você verá a glória de Deus descendo sobre essa nação eu falei esses dias eu sou um homem falho irmão cheio de defeitos cheio de falhas hoje de manhã estava tomando café com a minha esposa e conversando com ela mostrando pra ela o meu coração pedindo perdão por algumas coisas deixa eu te falar uma coisa nós somos homens falhos mas estou aqui hoje como um profeta de prevenção dizendo pra você entre no lugar em Deus nesses dias perto da meia noite Paulo e Silas oravam e cantavam e os outros presos escutavam havia um testemunho do coração daqueles homens no lugar de decadência no lugar de prisão de repente de repente Micael de repente o que aconteceu de repente sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram abriram-se todas as portas e foram soltos o grilhão de todos foram soltos todos foram soltos Mica todos foram libertos todos foram libertos acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão tirou a espada e quis matar-se pensando que os presos tinham fugido mas Paulo bradou em alta voz não te faças nenhum mal que todos aqui estamos todos aqui estamos o carcereiro pediu luz saltou dentro e todo o trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas então tirou-os para fora dizendo senhores o que é necessário que eu faço para me salvar responderam ele crê no senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa aquele homem que recebeu uma ordem cuide prenda esses homens maltrate eles eles são perigosos agora está de joelhos dobrados dizendo o que eu faço para ser salvo deixa eu te falar uma coisa olha o processo primeiro o espírito da falsa profecia precisa ser confrontado e derrubado segundo mesmo que mude o ambiente não mude a adoração a Deus seja atenta autêntica precisa e prática seja atenta autêntica precisa e prática segundo terceiro depois disso passar virá um batismo de salvação tão grande sobre a nossa nação pessoas que hoje estão oprimindo serão salvas pessoas que vivem em cárceres interior serão libertas porque porque a igreja entendeu o ambiente que ela está entrando porque a igreja entendeu o momento que ela está vivendo não se perca nesses dias não perca de vista o que Deus quer fazer na sua vida há coisas sobrenaturais Mica naquele dia aquele carcereiro que estava ali acostumado a maltratar os presos a subjugar os condenados agora está de joelho prostrado e dizendo o que eu faço para ser salvo Paulo e Silas disseram pega esse envelope aqui bota uma oferta não Paulo e Silas não disseram pega essa água ungida aqui leva para casa não Paulo e Silas não disseram pega esse pano ungido aqui leva para casa não Paulo e Silas disseram crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa naquela mesma hora o carcereiro libertou eles levou eles para casa preparou uma comida para eles Mica está aqui o carcereiro levou-os para sua casa pôs-lhe a mesa e na crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa tomando o carcereiro consigo naquela mesma noite levou-os lavou-lhe os vergões então logo foi batizado ele e todos os seus numa noite Deus mudou a história de uma família de carcereiros de um carcereiro naquela mesma noite Deus mudou a história da família desse carcereiro amém naquela mesma noite meu Deus deixa eu escrever isso adoração ela precisa ser atenta autêntica precisa prática uau naquela mesma noite aquele carcereiro foi transformado no novo homem naquela mesma noite Paulo e Silas saíram da cadeia e foram pra casa desse homem e ele serviu a mesa pra eles não mude o seu propósito porque mudou o ambiente seja o mesmo homem com o microfone na mão ou com o celular na frente seja o mesmo homem com uma multidão na sua frente lá ou com uma multidão aqui seja o mesmo homem sem dinheiro ou com dinheiro seja o mesmo homem com dízimo ou sem dízimo com oferta ou sem oferta nesses dias muitas pessoas tem ido lá no meu van ontem ainda o pastor Lapa me mostrou pessoas vão lá com o seu envelope de dízimo e oferta e dão eu disse Jesus a gente a gente fica pensando meu Deus as pessoas estão passando lutas dificuldades elas estão passando necessidades algumas e elas ainda não quebram os princípios irmãos deixa eu te falar depois do espírito da falsa profecia for denunciado depois das cadeias se abrirem virá um grande derramado de salvação amém por isso a primeira coisa que o reino ataque é isso a primeira coisa que o reino ataque é isso você não pode perder isso de vista eu quero deixar pra você ainda primeira Timóteo amém nós estamos com 7600 pessoas aqui no Instagram e 43800 no Facebook nós estamos aqui imagina quase 12 mil pessoas você sabe o que é isso 12 mil pessoas ao meio dia 12 mil computadores pode ter mais de 20 mil pessoas eu não estou falando por número irmão se tivesse 2 eu estava aqui também se tivesse só eu e o Mica essa semana eu atendi tanta gente só eu e ele no escritório não tem problema não é pelo número de pessoas eu quero estar dizendo uma coisa que agora nós estamos fazendo coisas pequenas que está movimentando as coisas grandes nós estamos fazendo coisas pequenas que está mexendo nas coisas grandes da região celestial eu quero ser o primeiro a me arrepender agora vai comigo em 1 Timóteo meu Deus cadê Timóteo Jesus Timóteo você não veio hoje? não está aqui 1 Timóteo capítulo 1 e versículo 18 diz assim olha o que Deus está dizendo esta instrução eu te dou meu filho eu quero deixar essa instrução para você meu amigo meu querido irmão esta instrução eu te dou que segundo as profecias que houve acerca de ti por elas combata o bom combate conservando a fé e a boa consciência a qual alguns foram desistindo pelo caminho amém? eu quero devolver aqui os comentários medite nessa palavra primeiro confronte o espírito da falsa profecia segundo mesmo que mude o ambiente não mude o propósito porque as cadeias vão se abrir terceiro virá um banho de salvação sobre o Brasil nos próximos tempos um banho de salvação prepare bem o cesto prepare bem as pessoas prepare bem os discipulados prepare bem a sua mente e o seu coração para servir as nações nos próximos anos sim esse caos está alinhando está tirando o espírito do lucro do nosso meio está tirando o espírito do lucro do meio da igreja a igreja não trabalha com o espírito de adivinhação ela trabalha com o espírito de Deus com o espírito de Deus receba essa palavra no seu espírito irmãos receba tem um minutinho e meio para falar com você ainda receba essa palavra no seu espírito amém daqui a pouco uma hora da tarde uma e pouquinho eu vou entrar ali no instagram da pastora ezenete da lagoinha ela me chamou antes de ontem para fazer um trabalho de intercessão da uma as duas com ela eu vou estar ali da uma as duas agora depois saindo daqui só vou no banheiro e volto para então entrar no instagram da pastora ezenete e fazer essas 150 horas de intercessão que está sendo feita por todo o Brasil amém serei um dos intercessores também queridos fica firme amém fica firme seja um profeta de prevenção ontem antes de ontem eu tive conversas com meu filho aqui de 13 anos prevenindo ele guardando o coração dele meu filho faz assim faz assado por isso as bíblias precisam voltar para as escolas MEC senhor presidente as bíblias precisam voltar para as escolas senhor presidente as bíblias precisam ministro da educação as bíblias precisam voltar para a escola isso não tem a ver com o evangelho cristão evangélico ou católico tem a ver com o propósito de Deus que o senhor te abençoe que o senhor te guarde que o senhor guarde o nosso coração em nome de Jesus que Deus te abençoe fique na paz